E é o que a gente vai ver agora, o clima lá no Mais Querido é outro, o coletivo descontraído e a leveza de saber que já está na Série B do próximo ano. Os ânimos estão bem calmos no CT do Alvinegro. Uma conversa leve no início da manhã antes de começar o penúltimo treinamento para a partida contra o Bragantino. O time titular não vinha sendo mistério no ABC, mas agora é. Esse é um mistério, a gente também não está sabendo de nada, acho que de hoje para amanhã é que ele vai escalar a equipe, então fica a critério dele. O Mais Querido já está garantido na Série B de 2015, em uma campanha final que garantiu a Roberto Fonseca a renovação de contrato com o clube para a próxima temporada. E garante também a alguns jogadores a chance de entrar em campo pela última vez no ano e mostrar serviço. Eu venho buscando meu espaço a decorrer da semana, então se o professor Roberto optar para me colocar, vou fazer o possível, vou dar o meu máximo, então espero que se surgir a oportunidade eu possa aproveitar o bastante, como sempre venho fazendo ao entrar nas partidas, ao sair jogando. O ABC tem duas escolhas, vencer o Bragantino e selar a campanha da Série B com mais três pontos, ou empurrar o rival América para a Série C. Isso é o que alguns torcedores alvinegros vêm pedindo em campanha nas redes sociais, mas não é o que está sendo defendido dentro do CT. A particularidade daí é a rivalidade que existe entre ABC e América, mas a gente, quem for entrar em campo, acho que jamais alguém vai querer perder, mas isso aí fica à parte, acho que só na arquibancada mesmo. Pela derrota ou pela vitória, o torcedor ABCdista tem um encontro marcado com o time no Frasqueirão, o último do ano neste sábado. Gente, vou falar meu comentário sobre esse negócio aqui, viu? Mostra aí, de novo. Por favor, só para a gente ver. 10x0, eu acredito, vamos perder BC. Tem aí, gente, separado? Tronto. Tudo bem, você quer rebaixar o seu rival, não quer que ele fique na mesma série que você, por mais que eu não concorde, você tem todo o direito de querer isso. Por que eu não concordo? Porque a BC e a América estão na mesma série, ficam um disputando com o outro, aquela disputa sadia. Obrigada.